5 minutos já de atraso, agora sim, vamos embora, deixou na bola a Argentina, Brasil e Argentina, mais um teste do Brasil São os primeiros movimentos, tenta a Gareca, Ricardo Gareca É a primeira falta do jogo Tirada pro Bebeto, vem subindo o Edson, vai fechando o Casa Grande, a torcida leva o jogo também Olha o levantamento, pinhou, foi lá e pegou Bebeto voltando um pouco atrás, aliás, o Mozo um pouco atrás pro Edson, Bebeto entrando pelo meio, pedindo o jogo Mozo levantou, buscou o segundo poste, Casa Grande, voltou, tentou a bicicleta GOOOOOOOL do Brasil Brasil, 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 Gareca Ele recebeu o lançamento do Casa Grande e ajeitou na bicicleta E aos 7 minutos coloca o Brasil na frente com uma belança de gol Gareca para o Brasil E a torcida vai a loucura aqui da Fonte Nova E foi o ponto Foi direto, foi Paulo Vitor, mão de gato na bola e botou pra fora Uma cobrança com muito veneno do argentino Veja de novo, olha nesse ângulo aí A colocação do Paulo Vitor, ele foi de mão esquerda e espalmou Aí o homem que bateu, o Ponte, número 7 Aí na cobrança outra vez, agora o do corner Deu fechado demais no bolo Foi na gareca, ficou na confusão, o Paulo Vitor saiu Vem o Casa Grande, outra vez, bateu ali no Casa Grande e na confusão Foi lá, o Paulo Vitor pegou E os jogadores da Argentina reclamam ali A bola bateu na mão do Casa Grande, mas bateu no bolo Ele não teve intenção nenhuma Veja de novo aí, por trás Olha aí, o Gareca tentando virar O Paulo Vitor ficou de fora Abatido, o Casa Grande ficou Foi lá o Paulo Vitor e a Bapô O da Argentina roda muito O Ponte agora, que estava jogando pelo meio Pela ponta esquerda Olha o alemão A penetração é boa do alemão Vai ele Recebeu a falta, mas a sogra é do Careca Saiu o goleiro, ele foi empurrado Ele foi empurrado por trás pelo Barbas Torcida protestou Careca protestou, mas os juízes vão tocar Levou Empurrão por trás De novo aí, ó Deveu uma trombada do Barbas Trabalhando o Borruchaga em cima do Dema Dema acabou fazendo a falta Casa Grande fica com a bola, não quer entregar Trata rápida Aí o Pasquale, bateu o Paulo Vitor Vai lá e pega Boa penetração de Pasquale Alemão veio Bebeto passou Trabalha com o alemão Entrando o Bebeto Na frente Saiu bem o Bebeto Limpo, levantou Passou no Careca Que não alcançou Eda Tenta chegar Vai lá Sai bem do lance o Carl Olsen Mas foi uma bela jogada do Bebeto A Argentina vai sentando a trama Ponce Barba One Barba Olha o cruzamento Paulo Vitor Socorro, mas a sobra Borruchaga Bateu GOOOOOOOL O Bebeto ganhou Triângulo Saiu Casa Grande Agora vai o Moser Tem o Edgar entrando Vai o Moser Vai o Moser Entrou o Careca Vai o Moser Pode bater Bateu Passou no Begão Pertinho do Ponte Direito E não entrou Mas que jogada do Moser Virou o jogo todo Vai subindo o Klausen Vai penetrando o Pasquoli Pedindo o jogo Cortou o branco E bateu Um foguete A bola passou Esquerda do gol Do Paulo Vitor Cortou bem o branco O Klausen Estor Klausen Jogador de 22 anos Do Independente Veja bem Ele cortou Para os dois lados E bateu A bola passou Como um foguete Atrás do gol Do Paulo Vitor Aí o Eda Fez o levantamento Fijol Mandou para fora O Eder pegou Lá no cantinho Recebendo do branco E mandou Mandou ver Olha lá De efeito O Fijol subiu Com muita experiência Tocou para fora E acorda Brasil 1 Argentina 1 45 e 25 Acabou o primeiro tempo Aqui Vamos embora O Brasil mexeu na bola Nesse segundo tempo 1 a 1 Brasil e Argentina Rebastamento do Eder Buscou o segundo poste Com o Bebeto Bateu na cabeça Do Bebeto Quase que entrou Bebeto não esperava Logicamente O Eder cruzou No segundo poste Veja aí Bola passou No seu marcador No seu marcador No Garret Bateu no Bebeto E quase que entrou Bateu no rosto Do Bebeto O Brasil tenta sair O Brasil tenta sair Chamou o Eder Arrumou ali pelo meio Veja de novo Voltou na sobra do Barbas Não deu para ele Sobrou Vem a parada O Eder Vai para o fundo O Eder Só que não tem ninguém No Brasil Agora o Reinaldo Vai chegando Mário Sérgio Encostou para o Reinaldo Livrou Atenção Foi puxado O Juiz Mandou seguir Reina Estão gravando O Casagrande A bola subiu Lançamento Brown foi lá para a área O Chaga deixou passar A batida forte Da entrada ali Do número Dezessete Tercícia E a defesa Do Paulo Vitor E acabou Final de jogo Aqui Na Fonte Nova Em Salvador Vitória Brasileira Por 2 a 1 Careca e Alemão O Chaga para a área Música 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 Música